Música 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 É muita gente que vai me suar aqui e no final de tudo vai valer a pena. Todo dia que passa, tem um dia que eu chego aqui, eu imagino essa ponte pronta. Quando eu passava pra ir embora, eu sabia que aqui era uma ponte, no início das perfurações. Mas eu não tinha noção que eu vinha, porque eu ia vir parar aqui. Eu sabia que estava tendo oportunidade aqui no canteiro central. Os colheram só dizendo pra mim que era só ir lá e tentar, tentar que uma hora consegue. Até que eu cheguei no canteiro central um belo dia e consegui. Eu abracei com força mesmo, falei, ah, vou atender, vou até o fim. Aí fiz o curso de livro, por causa do técnico de alimentação de carga. E através da livro, conquistar o meu espaço aqui no Brasil. Tô aqui até hoje. Verifico carga, amarração, construção de espaço pra, no caso de consumir carga, não ter ninguém perto, pra machucar. Se tiver alguém, eu peço pra sair, ou então uso o abrito pra sinalizar. As pessoas já estão cientes que quando tem um abrito, é porque tá vindo um carro. E assim, eu vou no dia a dia. Nós estamos aqui no Apoio 3. É um dos pilares principais aqui da ponte. Lá aqui no dia é o Apoio 4. Nós estamos aqui com 39,9 de altura. E mais ou menos, 212 degraus. A gente só viu de todo dia. O estimativo é de aumentar. São duas obras da minha vida, na verdade. Essa aqui é como é a minha primeira obra. E uma obra de importância como essa. E a segunda obra que é a da minha casa. Também tem muita importância na minha vida. Eu sei que daqui eu vou colher tudo que eu plantei e vou poder injetar na minha obra da minha casa. Que é um sonho que eu pretendo realizar em breve. Vou ser sincero. Eu acredito que a ponte aqui fica pronta primeiro. Mas eu acredito que eu vou tentar fazer com que as pessoas tenham um jogo. A população daqui desse lado daqui ainda não está entendendo muito. Porque falta muito só a obra. Mas as pessoas que perguntam pra minha mãe. Minha mãe sabe dizer. Não, meu filho trabalha na Transcariota. É o BRT que ele estava ajudando a fazer. Aqui vai ter uma ponte estalhada. De referência. Uma das mais belas pontes do dia. saura é o simples no whole. Mas cauna da frina. Queira a calma na sua cursa, Ele.